E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova modificação Agora aqui, GTA V Vinyl World, Sing Tower Essa placa nova de Vinyl World, nós vamos estar testando aqui que eu já adicionei no jogo É só instalar através do Mod Loader Créditos do Coex 17 aqui pela placa beta de Vinyl World Então foi compartilhado pelo Ryzen Que é o mesmo que trouxe aquelas áreas novas estilo Insanity Que eu já compartilhei todos deles aí no meu canal E agora já está até aqui, só colocar na pasta do Mod Loader e já funciona Essa nova placa bonita aqui, convertida do GTA V Eu estou bem perto dela aqui Vou desativar o NV Series Para vocês verem a textura original, como é que fica No jogo Fica bonito Essa grama aqui no chão, tá Eu estou até utilizando o pack de árvores aqui Vegetação, bem ring spaces É Five Stars Que é o pack de vegetação de GTA V Então olha só Grafite, vegetação, a textura muito boa Está vendo, alta definição Os grafitezinhos aqui Eles não ficam borrados Fica bem bonito A estrutura 3D bem caprichada E a vegetação aqui que é o piso A grama, olha só como é bem legal Bem realista Trazida do próprio GTA V também E vamos ter também essa torre aqui Seria uma torre telefônica Por essas antenas aqui Devia ser torre de rádio De televisão De sinal, né Também trazida do GTA V Vou ativar o NV Series Para a gente ver como é que fica aqui Com a versão de NV Series Olha só que bonito, hein E ela é bem alta, tá E vai ter uma outra Como vai mudar o modelo dessa torre aqui Vai ter uma outra mais aqui à frente Aqui do outro lado também, ó A mesma torre aqui, ó Também, ó Bem bonita Tá Bem legal E vai ter também iluminação própria À noite também, tá Para combinar Aqui, ó Deixa eu descer aqui Por exemplo Meia noite, ó Então Olha só a placa lá Que bonita, né Deixa eu ver se eu Se eu consigo pegar algum veículo aqui Não consigo Travou foi tudo aqui Pera aí Eu começo aqui rapidinho Rapidinho aqui, ó Coloca aqui, ó Meia noite, ó Para a gente ver lá A placa iluminada à noite, né Vou desativar o NV Series Para a gente ver sem o NV Series Como é que fica Olha lá De longe a gente consegue já visualizar, né É claro que tudo depende aí Dos seus efeitos gráficos, tá Mas como eu acho Fica mais legalzinho com o NV Series Aqui na escuridão real Não é, ó Só ver a placa no escuro aqui Eu vou montar Então, ó NV Series Eu já compartilhei NV Series DX 2.0 Só pesquisar aí no No canal aí Que vocês encontram aqui Esse NV Series, ó E olha só como é bonito, né E dependendo dos horários também, ó Acho que vai até às 6, ó Pera aí As 3 horas também Continuam aces, ó E às 6 horas também Continuam acesas, é Só que aí já tem o contraste do dia, né Mas dá pra ver ainda Ela acesa ainda E é isso aí, galera Link na descrição do vídeo Deixa aí o seu gostei aí, tá Assim o YouTube aí vai Poder reconhecer que Você gosta do meu conteúdo Aí quando eu compartilhar Já tem um outro vídeo Engatado atrás desse aqui Dele também Do Ryzen Trazendo um projeto maior Estilo Insanity, tá Aí você já vai receber aí Pelo YouTube Se você colocar aí A inscrição E o gostinho aí Beleza Então, galera Então Fui Tchau